Este vídeo é um oferecimento de Portal dos Créditos. Utilize o cupom GAMESERIALS e compre créditos mais baratos para os seus jogos. Link na descrição. E aí, estamos de volta com as builds de Paladins e hoje trazendo a build do Buck. Lembrando que essa daqui é uma build que funciona para o personagem, mas que existem outras builds que também funcionam para o personagem, tá? Eu dei o apelido dessa build aqui de monstro. O que essa build vai fazer pra ele? Ela vai dar um sustain, ele vai poder se curar mais vezes, ele vai poder ficar ali mais tempo na batalha. E também vai ajudar ele a atirar mais e ele vai ter mais vezes as habilidades para utilizar, tá? Então, eu dei esse nome de monstro pra ela porque eu acho que ele vai ficar um monstrinho com essa build. Na verdade, a palavra monstrinho pra ele não se encaixa, né? Monstrão mesmo. Então, a gente vai começar com reconstrução no level 1. Reduz a recarga da recuperação em 1 segundo. Recuperação é aquele que você se cura, tá? Temos aqui a respiração funda. Que nome bizarro, cara. No level 4. Aumenta a duração da recuperação em 2 segundos. Que é pra gente ter um pouco mais de tempo ali na recuperação. Vitalidade 2. Eliminações reduzem a recarga da recuperação em 50%. Pisotear o solo reduz as recargas ativas em 30% após uma eliminação. Ela tá no level 2. Pra gente ter mais redução aí de intervalo. E fechando aqui com a recarga... Recarga? Recarga? Mano, aquilo ali pra mim é um C, tá? Recarga veloz no level 3. Recarrega 15% mais rápido pra gente poder bater um pouco mais. Dar um pouquinho mais de tiros mais rápidos ali no nosso adversário. Então, pontos fortes dessa build aqui. Você ter habilidades quase a todo momento. Você ter um sustain maior. Porque você vai estar se curando. E você poder atirar mais. É claro que tem outras builds que aumentam a velocidade. Que aumentam o salto e tudo mais. Mas a build que eu tô fazendo aqui é essa no momento. Agora a gente vai testar ela. Funciona nos dois modos. Eu vou tentar lá no modo de fogos de artifício carregamento. Que é o modo mais rapidinho e mais divertido. Fui! Então vamos lá, galera. Pra ficar monstrão. Reduz a recarga em 1 segundo. Aumenta a duração em 2. Recarga em 50%. Reduz as recargas ativas em 30% após a eliminação. E recarrega 15% mais rápido. Pra ficar monstrão. Basicamente isso. E ainda vou botar aqui um Kronos. Porque eu sou vida louca. Bora lá. É hora de defender. Defens. Tô com a minha esquinha aqui. Que eu sou um general do caos. Caraca, general do caos. Vou criar um nick assim, um MMO. General do caos. Pô, não demorei sair da base. Por que que o tempo já tá acabando? Estou me sentindo lesado. Me dei mal. Me dei muito mal. Tem 2 sniper ali, ó. Tem um arqueiro e um aknesis aqui. Fui tentar chegar mais perto ali pra ver o que eu podia fazer. E morri. Não deu pra ficar monstrão, não. Que droga, hein, tio. É trash. Tá ok. O time desse quer ficar ali, então vai ficar ali, velho. Defende. Beric. Caraca, velho. O Beric, nosso time, tá dentro da base dos caras, velho. É GG, né? O Beric não quer... Meu Deus do céu. O Beric do meu time acha que ele é flanco, velho. O Beric acha que ele é flanco, tio. O Beric acha que ele é flanco, tio. O Beric acha que ele é flanco, tio. Tenho medo desses caras, tio. Tem que esperar aqui. Simplesmente medo, tá ligado? O Beric, ele não ficou no carro. Ele achou que ele era flanco e que tinha que ficar lá na base dos caras. O cara me viu todo. Que porra é essa? O que porra é essa? Tá doida, tio? O que porra é isso? 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 O que porra? O que porra é isso? Não, tá ligado? O que porra é isso? Galera, eu tô comentando um pouco porquê tá tenso, viu? Tá realmente trash. Foi que o Beric matou ele ali né Pior que não tem nem como flanquear aqui nessa que ela tá lá no Fute dos Inferno Eu vou comprar o Cronos no level 2 aqui pra poder utilizar mais vezes minhas habilidades e ajudar mais vezes o meu time Agora aquele Beric no começo da partida, pelo amor de Deus né, achando que era flanco total Carrinho sendo empurrado e ele lá na frente querendo flanquear os caras Eu hein Os caras hein Os caras hein Sai Tem uma Kinesa aqui em cima, eu quero pegar ela Morreu Sai Morreu Ok, chegaram 87 Chegaram até num tamanho bom, 87 é bem complicado né Mas a gente conseguiu segurar até o final Agora a gente tem que atacar e atacar Belezeura né Então vamos com o Cronos level 1 aqui Hummm Eu não entendi porque que o Beric tá fazendo essas questões tá ligado Tipo dano velho Acho que pra ele é mais vantagem ele colocar uma defesa Ainda mais tem dois aqui ó Tipo dois atiradores que dão bastante dano em três né Se você olhar que a Sky também ela tem um dano retardado Eu faria a defesa pro Beric Porque ele vai ter que ficar ali defendendo a carga Bora tentar empurrar essa carga na galerinha ali Já vejo onde tem uma Kinesa Kinesa e um Xalim Xalim Ah Dois caras ali em cima tio Ai Ai F*** Tchau Cheguei Vamos pro resto aqui ó Eu não roupei Eu não roupei carta de salto então não consigo pular alto tá Entra ai no portal Carai Tá doido tio Sai Sai Você tá achando que a CS vai ficar pulando na frente Lógico Isso daí funciona no CS Ficar pulando na frente da galera tá ligado Mas isso aqui eu acho meio bizarro Ai Eu hein Eu hein Nossa Os caras tão sendo dizimados tá ligado Tipo Uma coisa terrível terrível Que? Quem me stunou? Quem me stunou? Que? Que me stunou? Que retardado lá do outro lado Tipo Tem Losher Que? Tem aqui O rapaz chegou Nossa, ganhamos Foi tão, tipo, what the fuck Olha, Matheus Senna Como mal damba foi a jogada Da partida Chegou ali Olha, deu um speed Estunou um, tacou ali Bateu, bateu, eita, já matou a Ingrid Double kill E só Tá aí, final de partida Fiquei como o melhor flanco Três eliminações pelo flanco Oh yeah, shit Terminei aí Com 1322 de crédito Tá ótimo 27 abates Três mortes Cinco eliminações Solo 11 de sequência Multi Eu peguei só um Não peguei nenhum double kill 54k de dano Tempo de objetivo 71 Tá ótimo Ajudei bastante o meu time Aqui nessa bostona Você tá louco Ó Doda que desça Fazer o que, né Espero que vocês tenham gostado Deixem as builds que vocês tenham utilizado no Bucky E a gente se vê no próximo vídeo Um abraço Fui Tchau 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 Obrigado.